Olá guys como é que vocês estão? Eu estou bem, estou aqui na zona do Zimpeto, hoje que é domingo, está tudo muito calmo, então quero levar-vos aqui a passear um pouco, até não é levar-vos, na verdade vou levar a família, vou com eles para um restaurante numa zona no Zimpeto, são mais ou menos uns 15, 20 quilômetros daqui da cidade onde estamos, vamos lá passar o final de semana com a família, ou seja, passar algum tempinho, tempo de qualidade, então a minha filha faz anos e achamos dessa maneira mais prática e rápida, como celebrar e econômica claramente, então vamos a isso, fica ai desse lado, acompanho que eu vou mostrar um sítio onde vocês possam vir, passear quando estiverem aqui em Maputo, na capital de Moçambique, já vai deixando seu like, se inscreve ai e vamos a isso. Bom dia, 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 bom o que é a tati? o que é a tati? o que é a tati? quem mais? você amanhã? sim então é isso ai põe lá os teus óculos eita vamos marujo sim eita 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 com Música 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 Olha os gatos Música Música Simalawa, quando tu vês pela circular, tem essa entrada aqui nessas torres, nesses prédios da Vila Olímpica, então entra, tu vai, vai, vai. Então é exatamente aqui, tu entras aqui pela porta, na verdade eu já tinha preparado aqui a pasta onde vocês viram aí no início ao colocar no carro, chama-se Malawa, um centro recreativo, com muitas coisas bonitas. Tem entrada, bem bonito. Tem aqui um espaço muito bonito, pra você poder se divertir e brincar. Veja só como é que tá azulinho essa água, tem que dar apetites, né? A água tá bem temperada. E tá fria. Então aí tem um sítio pras crianças brincar, se divertirem e tal. Bem interessante. Dá lá mão. Não dá gelado d'água? Não. Entra lá. Não é? Não. Dá lá? Não dá gelado. E aí tem também? Sim. Tá azulinho? Eu não aguento ficar muito tempo lá embaixo. Um, dois, três, vai! O que é isso? O que a gente fez? A gente conseguiu! E aqui é mais fundo! Veja, eu vou comer a cena Cristalina assim. Essa é a teoria! Vamos lá! Vamos lá! Você está gravando a foto? Eu vou ajudar a minha irmã Eu vou fazer o sábio Quando é o sábio? Sábio Uh, 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 uh A mãe não gosta de aparecer e nem quer estar aqui a fazer o vídeo, mas muita coisa ela também tem mencionado, a minha esposa tem mencionado, a ser um pai presente, bom, que no mínimo se esforça para participar na vida dos meus filhos e realmente já vão 7 anos que sou chamado como pai. Quem me viu, quem me vê. Você que é pai aí, deixa aqui nos comentários como é que tem sido a relação entre vocês, seus filhos, se você tem prestado atenção, se você tem cuidado deles, se você tem se comunicado todos os dias, é importante sempre que eles voltam da escola. Esse é o espaço que eu convido para já virem com vocês famílias, com seus filhos, vocês que possam ter aqui um momento de qualidade, possam aprender. Então, duas lições que eu aprendo com essa questão de ser pai, a primeira é que ser pai não é só ser o provedor, fora isso também é importante, mas não é só a questão financeira. É a questão do cuidado, de estar presente, de poder compartilhar o dia a dia com as pessoas, a questão educacional é muito, muito importante. E outra lição também que eu aprendo com essa questão de ser pai, é a paciência. Eu preciso ter muita paciência com essa galera aqui. Então, aqui as crianças brincam, pulam. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Um, dois, três, quatro e... Vou! Mais forte. Mais forte. Chega, deixa lá. Então, agora vamos fazer alguns pedidos para podermos de alimentar e comer alguma coisa e as crianças também estão com fome. Vamos lá. Estou aqui ver os precinhos das comidas. Veja, vocês comem apetite todos, esse prato de lula. Esse lula é o quê? É para grelhadas. Não, não para nada, é para grelhadas, ok? Então, esse daqui, né? São 900, metade, acho que por R$1,00. Tem aqui também camarão. Tem aqui um bom peixinho. Outra coisa, o quê? Isso foi o que eu fiz, mas não é novo aqui. Ah, não sei o que eu fiz, mas não é esse. Foi ela, sim. Mas tem um oficial, esse aqui. Mas eu sei que fez as fotos. Sim, não sei o que é designer também. Aqui era médico. Sim, as fotos nós fizemos, sim. Faz crianças pedindo, estou aqui, este é meio frango grilhado. Esse aqui, né? Hum. Frango grilhado, está quanto? 600 medicais. É isso aqui. As compensam. Comensam, sim. Também econômico. Tem aqui muito, exatamente, tem aqui chás, sumo, tem aqui também salada de fruta, entre outras coisas. Diga-me capata, mas não está aqui no menor. Capata é um prato aqui tradicional, né? E a de... Como é que é? Zambésia, Zambésia ou Kelimã? Uma ampula. Kelimã. Então, vamos lá ler aqui a história de Malaua. Diz assim. A história de Malaua. Nome usado pelos nativos para referir a terra de Pebani, um lugar com vastas e belas praias. Nossa origem também é das águas quentes e cristalinas milhares de coqueiros, cocos e uma abundância de variedade de mariscos frescos já acabados de pescar. Por essa razão, dispomos de todo tipo de bebidas, insumos, cardápios variados, o que leva a viajar para qualquer canto do mundo, sentado em nossa acolhedora casa, com comidas 100% frescas e saudáveis. Malaua também significa Omala, caso quer dizer, acabou em Combeza. Caso para dizer, acabou em Combeza. A sede por um restaurante local que o leve para qualquer canto do mundo, através das nossas opções gastronômicas perfeitas para si. Então, aqui vocês têm o Instagram do Malaua. É arroba Malaua. O e-mail também. Aqui tem o contato, mas eu vou descrever isso com mais cuidado. Aqui acabam de chegar as comidinhas. Temos aqui o franzinho. A minha família é fazer. O famoso, o mucapata, né? Dá-te o prato. O que tal? Está com um apetite, tem uma cara boa, né? Dá-te o prato. Agora é a hora sagrada. Vamos comer. E temos o pudim, isso é pudim com sorvete, com uma bola de sorvete de baunilha, com um simônio de chocolate. Você tem o sorvete? Você também. Eu quero sorvete. Eu quero sorvete, quero, 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 quero. Eu tenho sorvete, 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 sorvete. Eu vou buscar o pudim, eu só tenho sorvete. eu gostei muito bom muito bom gostoso né mas todavia é isso guys muito obrigado por ter ficado aí até o final deixa o seu like se inscrevam no canal até o próximo vídeo